E fazer... Vem falar aqui sobre um papo muito sério, cara, que tá acontecendo com o YouTube, cara, que eu não tô entendendo não, mano. Eu já sei que isso daqui não é de hoje, ah, mano, mas já tá me irritando, cara, sem zoeira. Tá me irritando muito, cara. Que é o que tá acontecendo com o YouTube, cara. Ah, quem não sabe, eu uso esse celular aqui pra gravar a minha voz e depois eu tirar na edição o ruído e tal coisa, porque eu ainda não tenho microfone, não tenho dinheiro pra comprar imagens. Bora continuar com o vídeo, ó. Cara, não tô entendendo o que tá acontecendo com o YouTube, que agora tem treta pra todo lado. Porra, agora é treta pra lá, treta pra cá, treta pra cima, treta pra baixo. É todo lugar, cara, é treta vendendo canais grandes, pequenos, médios, gigantes, porra. Em todo lugar tem treta, não tô entendendo mais nada, cara. Porra, a gente tava progredindo tanto, cara. A gente tava, ah, só pra ter uma ideia, TV tá sendo ameaçado, tá sentindo ameaçado, porque até agora, agora, os games são o maior meio de entretenimento. Cara, pode, tu pode falar, não, é cinema, não. O games é o maior de entretenimento. Aí, criou o YouTube, né, o YouTube ficou, fez, é, ele que tá mostrando mais os jogos, tudo mais, tal coisa. E veio os vlogs depois, veio tudo, veio o bagulho de, de, como se diz, maquiagem, tal coisa. Aí, a gente tava progredindo, progredindo. Aí, a TV ficou ameaçada, porque veio o Netflix também, pra vir pra internet. Aí, tudo aí, tava avançando, e tal. Aí, vocês viram com isso? Com treta, um falando mal do outro. Cara, não, não tô entendendo, cara. Pô, eu sei que isso não é de hoje, não é, veio agora, em 2016, não. Mas, cara, que que porra é essa, cara? Que vergonha, mano. Tá de sacanagem também, mano. Caraca, sei lá, o cara fala, o cara menciona ele num vídeo ali, o cara fica puto pra caralho, e tal. Porra, mano, isso tá regredindo agora, cara. Imagina, se todo mundo virar um inimigo de todo mundo, ele vai, e o pior que isso dá, viu? E tem pessoa que tá fazendo treta só pra ganhar, viu, que eu tô vendo, tô vendo tudo isso. Aí, o cara vem falar mal do outro. Aí, o canal, aí tem canal aí, só tá criando canal de treta, como o Treta News. Não, tô falando que o Treta News, ele faz um canal, é, o... Ele, não tô falando que ele faz um conteúdo ruim, não. Ele tá aproveitando, né, cara? Ele tá aproveitando a situação. Porra, o cara tá se dando bem, né? Aí, os outros, os outros caras lá, mano, o cara vai, faz vídeo de treta, né? O cara vem, faz vídeo de treta. Aí, o outro lá, o cara que tá fazendo, é, sei lá, divulgando, divulgando a treta que tá acontecendo. Aí, vem o YouTube e fala, não, você não pode fazer isso, tal coisa. E depois, vê se... não. O maior escroto foi a galera fazer vídeo de... não, fazer vídeo, não. Fazer vídeo, é, livro. Não tô falando que o cara não pode fazer livro. O cara pode colocar o livro no rabo, se o cara quiser. Mas, ó, o cara pode fazer o livro dele. E se, sei lá, o comprador, sei lá, quem quiser queimar, foda-se, mano. Tô um pouco se fudendo, cara. Mas, caraca, eu quero saber por quê. Qual foi a ideia de fazer livro, cara? O cara não já sabe que tá fazendo esse bagulho de treta? Aí, o cara vem fazer livro? Porra, mano. O cara sabe que, sei lá, o hater dele vai fazer vídeo queimando o livro do cara. Aí, depois, sei lá, a pessoa que tá sendo queimada o livro vem... Ah, o pobre fala, não, mano, não queimou, não. O cara já sabe que... Sem dúvida, o cara já sabe que o livro dele vai ser queimado. Porque os haters são sempre haters. E são canais grandes, são canais pequenos, não. Porra, cara. Tô entendendo porra nenhuma. Assim, eu conheci o YouTube muito atrasado, cara. Assim, eu conheci ele, eu acho que foi em 2007, 2008. Eu conheci, conheci mesmo de conhecer, eu dei uma olhada e tal. Aí, eu conheci o Zangado nessa época, conheci ele. Eu sabia que o conteúdo dele eu gostava naquela época. Mas, depois, sei lá, eu acho que foi lá pro Gollia for Ascension. Quando saiu o Gollia for Ascension, ou foi o 3, cara. Que eu fiquei empacado na parte lá, fiquei empacado. Aí, eu pensei, não, eu vou procurar no Google. Porque o Google, né, porra, é o Google, né, mano. Nosso chefe aqui do YouTube, porra. Mas, então, não chefe meu, porque tem os YouTubes aí, os YouTubes aí ganham dinheiro. Eu não, eu não ganho dinheiro nenhum. Eu só gosto de fazer isso aí por diversão mesmo, porque eu acho foda pra caralho de fazer vídeo pro YouTube. Mas, continuando, ó. Aí, eu comecei a pesquisar lá, eu fiquei empacado e tal. Um bar saindo, já tava tentando umas 4 horas. Aí, eu pensei, não, vou... E o jogo é fácil, né, eu tô dando mole, né, pô. Mas, então, cara, aí eu procurei, achei o vídeo lá. Aí, eu vi, ah, é assim que se passa. Mas, depois, eu fiquei. Vou ver um vídeo. Aí, eu achei zangado. Achei Jovem Nerd, que o Jovem Nerd ainda vejo até hoje. Porra, essa galera toda. Os únicos que não estão participando das tretas são os canais de games. Mas, que eu vejo poucos entrando nessas tretas, cara. São muito poucos canais de games. Vlogs? Essas porra, porra, toda hora. Fazendo treta no Twitter, no Snapchat, sei lá. Aí, os caras mandam indireta no vídeo. Aí, eu lanço o vídeo. Aí, o cara já tá dando indireta pra outro canal. Achando que ninguém vai perceber. Porra, mano. Ah, vai tomar no culto do mundo que faz isso, cara. Bora parar com essa merda aí, mano. Bora todo mundo ficar unido. A gente só é um trabalhador aqui. Quem trabalha com o YouTube não é pra ficar... É assim, irritadinho com o outro. Não, bora parar com esse negócio, cara. Tá feio, cara. Tá muito feio. Quem é que gosta de ver... Não, tem gente maluco que gosta de ver o Seu Pega Fogo. Eu sou um desses. Eu gosto pra caraca de ver a treta. Mas, porra, mano. O YouTube não foi feito pra isso, cara. Não é não. Tu pode, assim. Eu não tô falando que tu não pode ficar fazendo treta aí. Ganhando dinheiro com um bagulho de treta. Que nem o Treta News e outros caras. Não. Na verdade, eu gosto do Treta News. O Treta News faz um trabalho muito foda. Eu vejo todo dia o vídeo dele. Porque eu sou o cara que gosta de ver o Seu Pega Fogo. E o Bombeiro fica em greve. Mas, cara. O YouTube pode crescer muito mais do que isso, cara. Ele pode virar nova TV, cara. Pode virar uma coisa muito gigante. Não que ele não tenha virado. Mas, cara. Pode, a gente pode evoluir mais. A gente fica fazendo briguinha. Bora parar com isso, galera. Bora. Vamos lá. Não, não, galera. Né? Não. 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL